Boa noite a todos. Eu sou o professor Samuel Durso, coordenador do curso de Ciências Contábeis, EAD da Faculdade Fipecaf. Hoje a gente está fazendo um webinar um pouco diferente do modelo dos outros, né? A gente está aqui na USP com a professora Paola, e aí a gente vai fazer uma espécie de aula chat nessa transmissão desse webinar, tudo bem? Então a gente vai começar com um vídeo agora no inicinho, mas a gente vai desabilitar e vocês vão ter acesso aí à apresentação da professora na aula de hoje. Fiquem à vontade para mandar as dúvidas de vocês, que ao final da apresentação a gente vai poder tratar um pouquinho delas aqui, tudo bem? Professora Paola, seja bem-vinda, muito obrigado pelo convite aqui de vir falar um pouquinho sobre contabilidade de cooperativas com a gente. Fique à vontade para expor aí um pouco do seu conhecimento na área e podemos começar. Eu te agradeço. Muito obrigado pela sua oportunidade e boa noite a todos. Bom, eu vou falar um pouquinho para você sobre o que é, o que são as cooperativas e qual é os grandes desafios, vamos dizer assim, da contabilidade para esse tipo de entidade, né? Que é um pouco diferente das entidades tradicionais que a gente está acostumado a lidar no nosso dia a dia e até mesmo a ver no nosso dia a dia de sala de aula. Então, pode passar? Pode. Então, primeiro, é importante a gente conhecer o que são as cooperativas, né? As cooperativas, elas são entidades singulares, constituídas de sociedades de pessoas. Tá aí a grande diferença, né? As cooperativas são sociedades de pessoas e não sociedades de capital. Quando a gente fala de uma SA, o grande objetivo de uma SA é o lucro. Quando a gente fala de uma cooperativa, o grande objetivo é gerar o desenvolvimento das pessoas que estão vinculadas a essa cooperativa e não em si o lucro. Então, isso é importante a gente frisar. Então, a contabilidade tem que estar sempre voltada para isso. Não é o foco principal dessa entidade gerar o lucro no final do exercício, mas sim que todo o processo dessa entidade faça com que todos que estão interagindo com ela se desenvolvam. Além disso, né? Essa forma organizacional, ela tem natureza e forma diferente, própria. O que acontece? Acaba impactando diretamente no seu funcionamento. As cooperativas, quando alguém se associa a ela, ela não somente é proprietária da cooperativa. Não. Ela tem que interagir com a cooperativa. Ela tem que entregar o seu produto, ela tem que ir lá comprar da cooperativa. Então, tem uma interação muito maior e isso faz com que o funcionamento dela corra de forma diferente. Então, eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, as cooperativas, o processo de liquidação, de recuperação judicial, até mesmo é diferente. A gente tem uma lei própria para as cooperativas. Então, por isso que a gente diz que ela tem uma identidade única e a gente tem que ter um cuidado com isso. E a contabilidade também tem que respeitar isso. Ela é uma entidade sem fins lucrativos. Como eu falei para vocês, o grande objetivo dela é o aprimoramento e o desenvolvimento das pessoas e não o capital, o acúmulo de capital. Então, ela não tem fins lucrativos. Mas aí a gente tem que fazer uma ressalva. Ela tem fins econômicos. Então, assim, qual que é o interesse de eu fazer parte de uma cooperativa? É eu ter retorno econômico, né? Eu quero ter o meu lucro no final do período, eu como indivíduo. Então, eu como fazer parte da cooperativa, eu quero ter o meu retorno. Então, eu tenho que ter esse objetivo na minha cooperativa de gerar um retorno econômico com o meu associado. Mas eu, como entidade, não tenho fins lucrativos. Isso aqui é meio complicado a gente pensar nisso, né? Nossa, a empresa não tem fins de lucro, mas o proprietário dela, o cooperativo dela, tem fins econômicos. Como que pode isso? Pode, porque tem outras formas da gente gerar esse retorno, né? E a gente vai ver isso mais pra frente, assim. E a contabilidade, acredito ou não, tem esse desafio, porque a nossa contabilidade é muito voltada pro lucro. A gente tem todas as métricas do nosso sucesso empresarial são baseadas no lucro, né? Então, como que funciona quando uma entidade não tem esse objetivo, né? Podemos? Não, ainda não. Então, vai ter que voltar. Então, ela tem também o objetivo de prestar serviços aos seus associados, né? Então, ela é uma mera, vamos dizer assim, forma organizacional. Ela não é o fim de um processo, né? Ela é um elo de todo o processo que ocorre. E ela tem um objetivo econômico e social, tá? São dois objetivos. Não é só econômico, como uma empresa de capital. Ela tem um objetivo econômico e social. Então, o social é muito importante ali. Quando ela faz parte de uma comunidade, tem que ter o desenvolvimento econômico e social. As duas esferas sempre trabalhando junto, tá? Então, como eu já falei, elas são entidades econômicas, mas sem finalidade lucrativa. Elas têm uma lei própria, que é a 5764 de 71. E essa lei já diz alguns aspectos da contabilidade. Então, quando a gente estuda cooperativas e fala de contabilidade, a gente tem que estar muito focado nela, tá? Então, vocês têm que sempre retomar ela, porque tem alguns limites, algumas reservas específicas que ela já diz. Algumas coisas que são específicas para a cooperativa, que é a lei que determina. E no Brasil, a gente tem dois normativos contábeis, que foram emitidos pelo Conselho Federal da Contabilidade, que é a NBCT 10.8 e a ITG 2004, que substituiu a NBCT, que regulamenta como deve ser a contabilidade das cooperativas, porque tem algumas diferenças, tá? E outro último ponto das cooperativas, nesse aspecto inicial, é que a gente tem 13 ramos do cooperativismo, tá? E cada um desses ramos, por exemplo, quando eu falo ramos, é o agropecuário, saúde, crédito, consumo, transporte. Cada um desses 13 ramos, eles têm aspectos contábeis diferentes, aspectos administrativos diferentes, aspectos tributários diferentes. E isso a gente tem que estar muito atento. Então, é normal a gente pegar alguém que estuda cooperativa, ou faz a contabilidade das cooperativas, de um ramo só, por causa desses desafios, né? Perfeito, é um mundo à parte. É. Bom, agora a gente vai falar de algumas pesquisas, né? Algumas que podem ser desencadeadas em função dos princípios do cooperativismo. No cooperativismo, a gente tem sete princípios. Um deles é adesão voluntária e livre. Esse princípio, ele desencadeia um tipo de pesquisa que acho que vocês vão achar interessante, que é sobre a CPC-14, né? Esse princípio fala que todo mundo que quer entrar numa cooperativa, uma cooperativa é aberta para todo mundo que quer ingressar, desde que ela faça a operação que a cooperativa comercializa no seu dia a dia. E ela também não deve ter restrições sobre raça, sexo, nada disso. Só que, como ela é livre para essa adesão, ela também é livre para a saída. Então, no momento que você quiser sair, você pode sair. O que isso impacta numa contabilidade? Quando um cooperado vai lá e integraliza o seu capital social, isso vai para o PL atualmente, né? Fica lá até ele solicitar a sua retirada e isso é devolvido para ele. O que a contabilidade entende? Se a qualquer momento o nosso cooperado poderia retirar esse valor, isso não poderia ser para o PL. Não é uma característica, não tem um risco atrelado ao negócio, né? Isso. Isso depende da pessoa de retirar ou não. Então, isso é um passivo. É uma obrigação. Seria uma obrigação da cooperativa. A contabilidade vê assim, né? E o que impediria isso? Se a cooperativa determinasse que ela iria julgar se esse pagamento vai ocorrer, em qual momento vai ocorrer. Só que a cooperativa não pode fazer isso, em função desse princípio. Então, não é mero botar isso em estatuto, que vai restringir o pagamento. Não. Por quê? Porque isso quebra um princípio do cooperativismo. O segundo princípio é que a gente tem a gestão democrática. Isso também é bem diferente das organizações cooperativas e também das SAs, por exemplo. Numa organização cooperativa é um membro, um voto. Então, eu fui lá, comprei uma cota ou comprei, eu tenho uma propriedade rural de tantos hectares ou eu tenho um capital social de um montante X, bem maior que o outro cooperado. Não importa. Você vai ter um membro, um voto. Sempre assim. As decisões são igualitárias. Já numa S.A. não. É baseada no capital. Aí, a gente pode ver os estudos sobre governança. Qual é o custo dessa gestão democrática? E qual é o benefício dessa gestão democrática? Então, os estudos sobre governança têm que levar em conta esse aspecto. Participação econômica dos membros. Esse princípio fala que todo mundo que faz parte de uma cooperativa, ela também deve ser proprietária e deve se comercializar com a cooperativa. Então, ela deve fazer as transações dela. Ou, por exemplo, se eu sou de uma cooperativa de trabalho, eu devo ir lá e prestar serviços para aquela cooperativa. Devo fazer ligações com a atividade fina da cooperativa que eu faço parte. O que acontece? A contabilidade hoje, ela é preparada para uma postura de... Eu fui lá, comprei a cota, ou comprei o capital social, no caso, comprei a participação. Eu sou proprietária. Eu não tenho essa interação de usuário, de cliente, de fornecedor com a minha empresa. Na cooperativa, essas figuras, múltiplos usuários, são obrigatórios. E isso impacta diretamente de como os tipos de retorno que eu recebo. E a contabilidade deveria haver. Bom, então ele não é só proprietário. Ele é proprietário, ele é cliente, ele é fornecedor ao mesmo tempo. Sabe quando a gente fala de partes relacionadas à contabilidade, que deve evidenciar lá? É como se no demonstrativo contábil de uma cooperativa, todos fossem de partes relacionadas. Toda receita vem de partes relacionadas. Tanto que, nessa norma específica de cooperativa, ela fala lá que o cooperado não precisa ser evidenciado como partes relacionadas. Porque senão vai todo mundo, né? Então, olha que interessante. É um princípio impactando a contabilidade. E a gente tem outros princípios, como autonomia e independência, que fala que uma cooperativa, ela tem autonomia e independência do governo, por exemplo. A educação, formação e informação, ela tem que ter essa preocupação da educação. Em função disso, existe uma reserva específica das cooperativas, justamente nesse princípio. Então, a lei determina que todo o resultado gerado com as operações, no caso do ato não cooperado, deve ir para essa reserva. Justamente pensando nesse princípio. Também tem o princípio da intercooperação. Então, uma cooperativa deve estar preocupada com isso, o que é lógico, né? Cooperativa, então, é um pouco lógico. E nesse caso aí, eu também faço uma ressalva para quem gostaria de pesquisar, que está em alta hoje. É sobre as plantas em conjunto, né? Tem muitas empresas em função da crise que estão com plantas ociosas e outras que estão precisando de plantas para a produção. Então, estão fazendo um compartilhamento de plantas. E isso também está ocorrendo nas cooperativas. Então, é interessante estudar o quanto isso reduz o custo, quais são os fatores que impulsionam esse compartilhamento, quais são os fatores que restringem esse compartilhamento, como é que funciona isso. Então, aí uma dica também. E o interesse pela comunidade. Uma cooperativa existe para a sua comunidade, né? Então, ela tem essa preocupação. É feito. Aqui, já passando para o próximo ponto, é como é que funciona uma cooperativa, né? Então, o cooperado vai lá, entrega o seu produto para a cooperativa, a cooperativa comercializa com o mercado. Quando o cooperado tem a interação com a cooperativa, a gente diz isso que é um ato cooperado. Quando a cooperativa só faz a transação com o mercado, isso é um ato não cooperado. Então, existem dois atos na cooperativa. Quando ela tem o ato não cooperado, é como se fosse uma empresa normal. Quando ela tem o ato cooperado, não. Ela faz parte, ela é uma entidade sem fins lucrativos e ela vai comercializando com o seu cooperado. Quando a gente faz o ato cooperado, ele não incide em imposto de renda e contribuição social. Olha que benefício, né? Então, a gente tem esse benefício tributário por ser cooperativa e por comercializar com o nosso cooperado. Então, isso é bem importante. Só que quando ela faz o ato não cooperado, não tem esse benefício. O que acontece? A gente tem uma definição muito tênue do que é ato não cooperado e do que é ato cooperado. O que acontece? A contabilidade tem que ir lá e registrar. Ou um ou outro. Como que se define certas coisas? Por exemplo, eu tive um cooperado que entregou o seu produto na cooperativa e ficou aquele valor na cooperativa. E eu registro a saca dele de arroz por valor justo. E teve uma avaliação na saca. Aquele ganho que eu tive no valor da saca é ato cooperado ou é não cooperado? A saca é do meu cooperado. Mas eu tive esse ganho por ficar no estoque e ir pelo mercado. Então, como que eu registro? Então, tem essas dificuldades. E esse estudo é interessante. Qual é a separação do ato cooperado e não cooperado? Isso é muito... A parte do direito estuda muito isso. E como isso impacta na tributação, na arrecadação dos impostos. Não tem uma regra que define a partir de quando está esse limite, né? Não, esse limite não é claro. É bem julgamento profissional. Isso. A lei define o que é ato cooperado. Na realidade, ele diz assim que é o que envolve o cooperado. Mas não é tão claro assim de... Qualquer coisa que envolve poderia ser, né? Então, aí está um estudo bem interessante. Outro estudo interessante é... A cooperativa, ela foi criada para ter o ato cooperado. Para comercializar com o seu cooperado. Mas, ela faz o ato não cooperado também. Qual que é o limite de fazer esse ato não cooperado? Se ela passa a fazer, vamos dizer, a 40, 30% do ato não cooperado, no seu total, né? Do seu... Representa, vamos dizer assim, o resultado geral. Ou a receita geral gerada. Ela é mesmo uma cooperativa? Ou ela está deixando de agir como uma cooperativa? Então, existe esse limite? A gente pode dizer isso? Qual é a diferença... Outra pesquisa é... Qual é a diferença na classificação para os ramos? Então, tem várias coisas interessantes aí. Eu acho que é uma boa fonte de pesquisa. Aqui, falando dos retornos, eu tenho um carinho um pouco especial por isso, né? Eu estudo isso no doutorado. Então, os retornos, né? As cooperativas, elas têm, na verdade, sete formas de gerar o retorno direto para os seus cooperados. Que seria, né? Pelas sobras, pelo juros sobre capital próprio. Direto pelo insumo entregue. Então, ela paga um pouco a mais que o mercado pelo insumo entregue pelo cooperado. O cooperado foi lá e entregou um litro de leite. Eu já pago a mais para ele do que o mercado paga, tá? Então, o mercado pagaria 90 centavos. Eu, como cooperativa, já pago 95 centavos. Porque eu não tenho interesse em gerar o lucro. Eu já posso pagar a mais. Qual que é o desafio disso? Isso entra na minha contabilidade como custo. Porque eu estou pagando a mais pelo meu produto, pelo meu insumo que está entrando lá. Só que esses 5 centavos que eu já estou dando a mais para o meu cooperado, é um retorno. E a contabilidade está pegando isso. Mesma coisa que é quando o cooperado vai lá na cooperativa e compra um fertilizante, vamos dizer assim. Na cooperativa, esse fertilizante é vendido a 24 reais. E o mercado vende a 25. Como a cooperativa não tem interesse de lucro, ela vende menos. A menos que o mercado. Então, a receita dela é menor que seria no mercado. Só que esse 1 real que está deixando de entrar na cooperativa, ele já é um retorno. Só que a contabilidade não registra esse retorno. Ela só registra, na verdade, a redução do lucro. Então, o cooperado sabe desse retorno. Então, aqui, esses dois retornos vocês veem como são complicados. E a gente também tem os retornos vinculados à reserva de assistência técnica, educacional e social. Que é uma reserva que é obrigatória em lei, que foi criada. Então, tudo que é parte do ato não cooperado vai para essa reserva. E 5%, pelo menos, do ato cooperado também vai. E essa reserva tem que ser realizada em prol disso. Assistência técnica, social e cultural. E isso é um retorno para o cooperado. Só que, será que ele percebe? A contabilidade entende a realização de uma reserva como um retorno? Ou ela entende o lucro só como um retorno? Então, aqui, justamente, falando sobre isso. O que poderia ser feito de pesquisa sobre isso? E o que gera inquietação, não só aqui no Brasil, como fora do Brasil? Como a contabilidade financeira reconhece, mensura e evidencia esses outros tipos de retorno que não são tão comuns, assim, nas outras empresas. Principalmente, em função dessa função de cliente e fornecedor do nosso cooperado. Também, se a gente tem, hoje, no Brasil e no mundo, as métricas de sucesso empresarial tão baseadas no lucro, como é que acontece para a gente determinar o sucesso empresarial quando o objetivo de uma empresa não é lucro? Como que a gente determina? Quais são as métricas? E quando a gente tem uma empresa que tem um objetivo, tanto econômico quanto social, quais são os indicadores sociais adequados? Então, essas seriam as dicas de pesquisa para retorno. Agora, falando um pouquinho também sobre a RATS. A RATS, eu já falei sobre ela, que é a Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, a cooperativa está desenvolvendo um aperfeiçoamento da técnica de coleta da uva no interior do Rio Grande do Sul. Então, ela falou com a Embrapa, a Embrapa está dando um curso. Esse curso, ele é pago por recurso dessa reserva. Então, ela é toda realizada. Nós temos cooperados e todo mundo tem um treinamento com essa reserva. Então, é um incentivo para que tenha a educação, a informação, para que haja um aprimoramento no seu lado, tanto técnico, social e educacional. Essa reserva, ela pode ser destinada tanto para o cooperado, quanto seus familiares, quanto os empregados da cooperativa. Qual que é o problema disso? A gente não vê essa reserva, muitas vezes, a realização dessa reserva como um retorno. É o primeiro problema. Como o cooperado entende isso? Como a contabilidade pode ajudar o cooperado a entender isso como retorno? Outro ponto. A gente fez um estudo e verificou que as cooperativas não estão empregando essa reserva. Elas deixam de realizar. Está lá. Cada vez maior. Inclusive, Samuel, elas não têm limite de constituição. Então, em alguns casos, essa reserva, ela supera e muito o capital social. Praticamente, o PL é dependente total dessa reserva e as cooperativas deixam de realizar. Por quê? Aí é a grande questão. Por que as cooperativas estão deixando de realizar uma reserva que, por lei, foi criada por uma finalidade e ela tem a obrigação de ser constituída com limites muito claros de como ela deve ser constituída? Cabe a gente pesquisar sobre isso, né? Eu trouxe um exemplo para vocês, os dados, para a gente ter uma noção mais sobre isso, né? Olha só. O Banco de Dados das Melhores e Maiores do Agronegócio, de 2016, a gente tinha 57 cooperativas. Quando a gente foi estudar sobre a RATS, a Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social, a gente só conseguiu identificar essa reserva em 42 cooperativas. Por quê? Porque essa reserva é uma reserva de lucros. Então, ela faz parte da reserva de lucros. E nem todas as cooperativas abrem essa reserva na NEMP-L. Porém, essa abertura seria obrigatória pela norma contábil. Então, teria 27% aí que estaria fazendo alguma coisa, provavelmente, fora do que seria a norma. Da norma, exatamente. Então, não estão obedecendo a nossa norma contábil brasileira. Já é um alerta grande para nós aqui. Essas 42 que a gente conseguiu identificar, a média de valores nessa reserva era de 57 milhões. Valor bem significativo. Uma média. A constituição dela é 71% superior à sua realização, em média. Então, a gente está constituindo, constituindo e não está realizando. Então, a gente não está realizando em prol da educação do nosso cooperado, do social. Não está fazendo isso. Por quê? Vamos estudar o porquê disso. É porque a contabilidade não vê isso como um retorno? É porque os gestores não entendem como realizar essa reserva? É porque a gente também tem outro aspecto aqui interessante? Que na contabilização dela, você vai fazendo despesas, 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 despesas. Normal, né? Porque é uma assistência que você vai realizando. Daí, no final do período, você decide se você vai reverter ou não. Então, antes da ITG 2004, você podia reverter da forma que você achasse melhor na demonstração das sobras e perdas. E o que acontecia? Cada cooperativa revertia de um jeito. A gente observou, nesse mesmo estudo, que a gente achou seis tipos de contabilização diferentes. Você fala o registro... Contábil. A forma de reverter e evidenciar. Contra contas diferentes. Contra contas diferentes. Impactando diretamente o cálculo do imposto de renda e contribuição social. Então, que parar cooperativas nessa função já dificultava. Então, olha como esse quesito de padronização era importante e não tinha. Então, era por isso que as cooperativas deixavam de realizar. Porque sabiam dessa dificuldade, nesse processo de inversão. Ou, talvez, o problema maior. E a gente já tem outra área da contabilidade que seria essa parte da controleria também. É gerenciamento de resultado? Esse valor está disponível lá? Ou foi utilizado por outra coisa? Esse valor está no imobilizado? E não está mais disponível? Então, a gente tem uma reserva que está com uma finalidade na lei e não existe mais. Então, são pontos assim. Só para a gente voltar, por exemplo, ali. Em 2015, a maior cooperativa do Brasil, ela tinha 1,2 bilhões em rates. Nessa reserva. Era 33% do patrimônio líquido. 80% superior ao capital social. É um valor muito significativo, né? É. E fazia 5 anos que ela não realizava nada. É. Podemos? E se a PC14, a IFRIC 2, né? Aqui é um tema quentíssimo, vamos dizer assim. Polêmico também. Bem polêmico. Para quem não sabe, a ICPC 14, a gente tem... A proposta dela é que o capital social, que hoje é registrado no PL, né? Passaria a ser registrado no passivo. Por que que teria essa mudança? Porque, como eu falei anteriormente, porque as cotas, elas podem ser resgatadas a qualquer momento. E também elas são resgatadas pelo valor nominal. Então, elas não dão direito ao ativo líquido da entidade. Que também faz ser uma característica de patrimônio líquido. Então, a ausência de dar direito ao ativo líquido, né? E ela poder ser resgatada a qualquer momento, era um forte indício que seria passivo. Deveria ser classificada lá. E essa é a proposta da IFRIC 2. E isso que ela determina, né? O CPC, o Comitê de Provenciamentos Contábeis, em 2010, fez a tradução e aprovou a norma, né? Que se tornou a ICPC 14. Caberia ao Conselho Federal da Contabilidade botar em vigência essa norma. O que que acontece? Se a gente passar o capital social das cooperativas para o passivo, boa parte das cooperativas vão ficar com os índices de endividamento muito superiores ao que elas têm hoje. Inclusive, quebrando cláusulas contratuais em empréstimo. De covenants, né? Isso. E também, os índices de liquidez são afetados. Outros covenants também. Também. Então, assim, é complicado para as cooperativas. A imagem financeira das cooperativas fica muito prejudicada nesse aspecto. E também se entende que essas cooperativas... Como que o cooperado vai se sentir proprietário da cooperativa se ele não integra o patrimônio líquido? E sim o passivo, né? Então, você começou uma discussão entre o Conselho Federal da Contabilidade e a Organização das Cooperativas Brasileiras para verificar se realmente essa norma faz esse sentido nas cooperativas brasileiras e como é que funcionava, né? Então, a gente teve adiamentos sucessivos. A gente teve quatro adiamentos da vigência dessa norma. O que não esperava até justamente porque pela pressão do próprio CPC, né? E pelo, vamos dizer assim, um acordo entre o CPC e o CFC que tudo que seria aprovado pelo CPC seria contabilidade. Seria ratificado, isso. A gente tem que lembrar que tem o processo de convergência, né? Para o padrão internacional de contabilidade. O CPC é o órgão que faz a tradução e aplicação para o contexto brasileiro das normas internacionais. Porém, ele não tem poder regulador, né? De obrigar ninguém a fazer adoção. Quem tem esse poder são algumas agências reguladoras, né? Como a Central, a CVM e o CFC, obviamente, né? E aí foi onde entrou essa situação toda, né? E aí que a gente gerou aí a primeira... Perfeito. E daí o que aconteceu? É, eu já quase falei o resultado aqui. O que aconteceu? Além dessas vigências, né? Pode passar para nós? A Organização das Cooperativas Brasileiras, ela conseguiu em 2015 aprovar uma lei que na lei ela já falava que o capital social das cooperativas deveria ficar no patrimônio líquido até a solicitação de resgate. Isso estava na lei. Isso já balançou, né? A questão da ICPC-14. Porque todas as normas que a gente tem, normalmente elas falam quando permitido, em lei. E aqui a gente tinha uma lei que não autorizava isso. Então isso já dificultou um pouco. Em 2017, a gente teve a norma contábil que substituiu a NBCT 10.8 que daí sim, o próprio Conselho Federal da Contabilidade emitiu dizendo que as cotas do capital social deveriam permanecer no patrimônio líquido até que fosse solicitado resgate. Que até inclusive eu botei ali os dois itens que falam sobre isso. Quando o Conselho Federal da Contabilidade fez isso, bom, nesse momento ele está dizendo a ICPC-14 não entra em vigência no Brasil. E é isso que aconteceu. Então, a gente teve a primeira norma, na verdade é uma interpretação técnica, né? Mas que tem grande relevância, né? Que mudaria bastante a situação no Brasil. Que não entrou em vigência pelo Conselho Federal da Contabilidade. Então, é um... Esse processo é interessante ser estudado. Tem uma significação muito importante, né? Mesmo que seja uma interpretação, a não adoção pelo CFC sinaliza um ponto importante aí nesse processo de convergência. Com certeza, né? Aqui eu trouxe algumas perguntas, né? Que a gente faz sobre essa questão, né? Aqui tem no capital mínimo, porque a IFRIC-2, ela não falava sobre essa questão do capital mínimo. Se ela deve permanecer no patrimônio líquido ou não. Nas cooperativas, a gente tem a característica seguinte. Que existe um capital mínimo estipulado no estatuto, né? E quando chega nesse capital mínimo, se reúne todos os cooperados e se decide. Olha, continuamos a cooperativa ou não? Se isso é feito, então o resgate não é automático, vamos dizer assim. Então, me parece que esse é um patrimônio líquido genuíno, né? Então, essa discussão também deveria ser feita, deveria ser feita pela IFRIC-2 e pelo CPC-14 à luz das nossas características, da nossa lei, das características estatutárias das cooperativas, né? Tem também a questão da mensuração e contabilização das cotas frente a características estatutárias do Brasil, porque a gente tem uma característica de devolver as cotas depois de tão... parte das cotas, na verdade, depois de tantos anos de cooperado ou a idade de cooperado. Se a gente já sabe quando que a gente vai devolver, se a gente fosse passar para o passivo, esse valor deveria ser ajustado ao valor presente, né? A gente tem esse tempo de devolução. Então, também aí entra essa questão. E ali a gente... Eu também completei, né? Com a questão de... Bom, e os países que adotaram a IFRIC-2? A IFRIC-2 foi 2005, 2004. Como que as cooperativas lidaram com isso? É interessante falar sobre isso. Como é que era antes o processo? Como é que está sendo agora? Se teve muita alteração? Como no Brasil provocaria muita alteração? Perfeito. Na Espanha, a gente tem bastante sobre isso, mas nos outros países ainda é bem... Muito bom. A ITG 2004, né? Também é uma proposta de pesquisa para quem está interessado. É uma norma nova da contabilidade. Ela trouxe alterações. Então, a gente... É interessante. A gente falou sobre isso. Ela foi em 2007. A gente veio com algumas propostas de padronização da RATS. E quando o cooperado deixa o seu produto ou os seus... Entrega, né? Sua comercialização para a cooperativa. A cooperativa tem que registrar como de sua propriedade. no seu balanço. Ela bota no estoque contra passivo. Isso não existia antes. Então, essas alterações, como é que funciona? Como que isso impacta? Né? O que que traz a informação para o cooperado ou para o usuário da informação contábil? O que que isso acrescenta? São coisas interessantes. Aqui eu também acrescentaria que a gente tem terminologias específicas para a contabilidade do cooperativo. Por exemplo, numa cooperativa a gente não fala de emceito. Quando a gente fala de ato cooperado, a gente fala de ingresso. A gente não fala de despesa. A gente fala de despêndio. Isso ajuda porque a gente consegue identificar que é ato cooperado ou isso atrapalha? Até que ponto o uso de terminologias diferentes é adequado para a tomada de decisão, para gerar informação útil? Então, isso é interessante a gente discutir. Outros temas que a gente pode destacar para quem tiver interesse. Eu trouxe aqui o impacto das normas internacionais em sociedades cooperativas. A gente falou da ICPC-14, mas a gente tem inúmeras outras normas que impactam não só as sociedades cooperativas, mas outras empresas, mas, às vezes, esses aspectos dos princípios, da forma de funcionamento. Então, o impacto vai ser diferente. Então, a gente tem que verificar isso, estudar sobre isso. A demonstração do valor adicionado do balanço patrimonial é uma... São instrumentos viáveis para criar novos indicadores sociais, ambientais? São instrumentos que deveriam ser obrigatórios, quem sabe, para cooperativas? Você, inclusive, no seu mestrado, você tratou sobre DBA, né? De cooperativas. Tem um livro sobre isso. Perfeito. E até agora, a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, ela iniciou uma discussão sobre a demonstração do valor adicionado para cooperativas, para a gente ver como está em voga no momento e é interessante a gente falar sobre isso, né? A mensuração de ativos biológicos em cooperativas agropecuárias, aqui é uma coisa interessante. Hoje, 50% da produção agropecuária do Brasil passa por cooperativas. então, tudo que a gente falar nesse setor é interessante, relevante. E é um ativo biológico que eu trouxe porque ainda tem muita cooperativa, e aqui eu estou falando das melhores e maiores cooperativas do Brasil, que fazem a mensuração a custo. Tem dificuldade de utilizar o valor justo. Auditoria especializada ou no negócio, que conhece as cooperativas ou o Big Four? O que é melhor para as cooperativas? que a gente sabe que as Big Four elas produzem relatórios contábeis de extrema qualidade. Não que as auditorias especializadas não produzam, mas as Big Four podem não conhecer tão bem assim o negócio, né? Talvez não seja a especialização ou não tenha tantas pessoas especializadas na realização de uma auditoria de cooperativa. É. E o que é o melhor, né? Não se sabe. E discutir sobre isso é interessante. O rodízio de auditoria isso não é obrigatório em cooperativa. Então, eu conheço casos de cooperativas que estão há anos, anos mesmo com a mesma empresa de auditoria. Inclusive, trocou gestão e a auditoria continuou a mesma. Perfeito. Vamos lá. Outro tema que é interessante aqui, para quem estuda mais essa parte de governança são as mudanças no conselho da administração ou na presidência de cooperativas. É comum a gente ter presidentes que ficam um bom período na presidência. Isso é bom? Isso é ruim? Até que ponto a troca de gestores é interessante? Né? Isso é uma coisa bem discutida porque às vezes a gente tem um manual lá de governança corporativo a recomendação da troca de presidente de tanto e tanto tempo. Mas isso é uma prática recomendada e não obrigatória. E a auto-administração ela pode ser ou tem que ser cooperados ou pode ser pessoas de fora? Isso é outro ponto interessante. Hoje tem que ser cooperado. Mas será que não seria interessante a gente ter pessoas, conselheiros que fossem independentes? A gente está vendo essa tendência hoje nas empresas que estão abertas. Então, por que isso não em cooperativas? É, fica um pouco da tendência ainda daquela empresa familiar quase, né? Isso. De ter um dono do negócio ali. A gente pode ter conselhos específicos, consultivos e tal, mas não no conselho da administração. Então, é bem interessante essa provocação. O ciclo de vida das cooperativas e a sustentabilidade, né? Como práticas de governança corporativa ajuda as empresas que estavam lá no final do ciclo de vida, quase no processo da liquidação a retomar o seu crescimento, né? O seu período de continuidade. Então, as práticas de governança podem ajudar nesse quesito. Práticas de governança sobre a perspectiva da teoria desse tourtip. Isso é interessante. Normalmente, quando a gente fala das práticas de governança, a gente sempre pensa na teoria da agência que fala que o gestor é oportunista, que ele vai sempre maximizar o interesse individual, que ele toma decisões de interesse próprio. Mas será que uma decisão errada do gestor não é por falta de informação ou por falta de auxílio na tomada de decisão, por falta de competência ou de próprio nível educacional, alguma coisa assim? Isso que a teoria do seu tipo diz. Nem sempre ele é oportunista. Ele até pode estar pensando no seu bem, na sua maximização individual. Mas ele sabe que se ele pensar no individual e não pensar no coletivo também, isso afeta ao longo prazo. Então, assim, a gente pode verificar se as práticas de governança sobre essa teoria são adequadas ou não. E o cooperativismo de plataforma e seus aspectos técnicos? Aqui é uma tendência que ainda a gente vê quase nada no Brasil, mas já estudos fora do Brasil e também cooperativas sendo lançadas nesse molde, né? Como que funciona as cooperativas de plataforma, que é uma cooperativa na web, você vai lá e se associa e funciona tudo ali por sistema, né? Vamos dizer assim, eu conheço uma cooperativa que é de fotógrafos. Então, tem lá, você posta suas fotos, você é um cooperado, faz parte daquilo ali, você entrega seu serviço, quando vende no mercado você recebe um valor e depois tem a sobra das cooperativas também dividida. Como é que funciona um aspecto administrativo aquele dinheiro não fica na comunidade local, né? Na verdade, ela está espalhada por todo mundo, né? Também, as questões tributárias, como é que fica, a contabilidade, como é que fica, então são umas coisas interessantes. Realmente conhecimento de fronteira aqui. É. Por fim, aqui eu queria deixar mais, na verdade, é um estímulo para vocês, né? Que é algo que a Organização das Cooperativas Brasileiras divulgou o Encontro Brasileiro de Pesquisadores do Cooperativismo, que ela está lançando um edital em parceria com o CNPq de pesquisa, então, sobre cooperativismo, tanto para doutores, então, pessoas que já são doutores e pessoas que estão em formação, então, mestrado, doutorado ou núcleos de pesquisa, para que se desenvolvam as pesquisas no cooperativismo, tanto nas linhas de impacto econômico e social do cooperativismo nas comunidades, competitividade e inovação nas cooperativas, governança em cooperativas, cooperativismo e cenário jurídico. O que é a proposta deles? Que sejam feitos esses projetos que visem tanto o desenvolvimento das cooperativas nesses aspectos e que auxiliam na discussão, no incremento de pesquisas sobre o cooperativismo nas demais linhas, que hoje a gente tem pouca pesquisa brasileira sobre cooperativas, essa é a nossa realidade, a gente tem dificuldade. E talvez por isso mesmo que tenha ainda tantas coisas para serem resolvidas, para serem decididas dentro da contabilidade de cooperativas. É, confesso que foi um desafio eu colocar só alguns pontos para a gente falar em meia hora ou menos, que teriam alguns mais para a gente falar. Perfeito, muito obrigado, professora Paola. Eu vou abrir agora para perguntas, mas antes disso eu vou fazer só ler alguns comentários aqui, de umas pessoas que eu acho que estão relacionadas ou de alguma forma direta ou indiretamente com cooperativas. Então, a Juliana, ela comentou que há uns três anos que eles conseguiram mudar esse cenário da HATS, na empresa. Estamos na reversão em prol da cooperativa. Estamos utilizando a reversão em prol da cooperativa, mas vejo que é muito difícil a diretoria entender e divulgar entre os associados. Então, é um problema que ela passava lá, mas provavelmente a cooperativa que ela está está conseguindo reverter. Nossa, muito legal. Quero falar com ela. E é um estudo de caso muito interessante. Eu acho que você deve estudar sobre isso, porque é um desafio para todas as cooperativas. E esse processo que você falou de comunicação, nossa, como falar isso para o cooperado e mostrar para ele que a realização de uma reserva, de um dinheiro que está diminuindo o seu patrimônio líquido, realmente é um retorno para ele. Perfeito. E aí, também, o Ricardo tinha comentado na hora que você falou das diferentes nomenclaturas. Ele concordou que atrapalha e que deveria ser uma coisa só. É. Facilitaria. A gente tem essa dúvida, realmente. É o Paulo Inésio Nunes, aluno da graduação de Ciências Contábeis. Tudo bem, Paulo? Ele fala que, perfeito, que é um campo muito vasto e ele também pergunta logo embaixo se você tem um conhecimento sobre cooperativas na área de supermercados. Sim, é muito comum as cooperativas do ano agropecuário. Elas têm supermercado também. É bem comum. É uma das partes do negócio. Sim, é uma parte do negócio. Perfeito. mais alguma, acho que eu pergunto. as cooperativas de consumo, né, que são voltadas também para isso. O Jobson perguntou se a reversão pela utilização do RAPS deve ser feita na DMPL ou direto na DRE. Na verdade, ela é feita na DRE, que aí tem um outro ponto, que nas cooperativas a gente não fala em DRE, porque a gente não tem resultado do exercício nas cooperativas. A gente fala em demonstração de sobras e perdas. Aí outra nomenclatura já é diferente, né? Mas ela deve ser feita lá na DSP, na DRE, enfim. Mas na DMPL ela acaba aparecendo porque vai aparecer ali a constituição e reversão, né, as movimentações. Então vai aparecer o sinal, mas essencialmente se você decidiu por fazer, ou a cooperativa decidiu por fazer esse processo, tem que aparecer na DSP. Perfeito. O Joel perguntou, eu não sei se eu entendo direito, ele fala assim, se essa serve para cooperativas de crédito também. Eu não sei se ele estava se referindo a alguma coisa específica ou se essas questões todas também são aplicadas a cooperativas de crédito. Sim, servem a cooperativas de crédito. A única diferença, assim, entre os ramos, por exemplo, crédito, vamos dar um exemplo de crédito e saúde, eles são altamente regulados, né, o crédito pelo Banco Central e a saúde pela ANS. Então ali a gente tem coisas que às vezes são mais específicas ainda, né, então a gente tem que cuidar essas normas gerais e as normas do Banco Central e as normas da ANS nesse caso desses dois ramos. Então serve para esse tipo de cooperativa, mas tem que cuidar dessas especificações. Se tivesse mudado pela interpretação técnica, também impactaria, então, as de crédito, aí fica uma questão. As de crédito, logo que a gente estava falando sobre essa questão, o Banco Central já deu a sinalização, porque o que determina uma norma é sempre o órgão mais específico, a adoção, a adoção, né, então o caso das cooperativas de crédito é o Banco Central e o Banco Central já deu a primeira sinalização. Nós não iríamos adotar esse C14, antes mesmo do Conselho Federal da Contabilidade, tá? Isso é importante. Deixa eu só voltar aqui. e isso também é uma coisa relevante. Por exemplo, o Comitê de Pronunciamento Contábil não voltou atrás, gente. Ele ainda aprova o CPC 14. Então, se algum outro órgão específico determinar que vai entrar em vigência, por exemplo, se a ANS determinasse que vai entrar em vigência, todas as cooperativas da saúde precisariam adotar e repassar as cotas do capital social para o passivo. Perfeito. Flávio está perguntando 57 cooperativas agrícolas em um país de dimensões continentais e potência agrícola como o Brasil não é um número pequeno. Alguma explicação para ver tão poucas? Na verdade, esse estudo que eu fiz ali é das melhores e maiores, né? é um nicho já selecionado. Selecionado. Só das cooperativas que aparecem no ranking das maiores e melhores, né? Se a gente for falar do ramo agropecuário, só do ramo agropecuário, tá? A gente está falando de 1.500 e tantinhas cooperativas, tá? Então, realmente, esse desconforto seu foi por causa disso, Flávio. Isso. Se você entrar no site da OCB, tá? Bota lá no Google OCB, você vai ver que tem todos os números mundiais. Acho que em todo o mundo a gente tem um milhão de cooperativas. Então, são números bem grandes. E nas cooperativas de crédito, por exemplo, esse número é maior ainda em expressão, né? Deixa eu ver mais perguntas. O Felipe está falando que está em um processo de criação de uma escola com quatro professores. O que me orienta? Está abrindo uma cooperativa ou uma limitada? O problema aí são os quatro. Porque a gente tem... Na lei, né? Ela fala em 20. No mínimo, 20 pessoas para abrir uma cooperativa, tá? Que a gente tem as cooperativas da educação. Nesse caso, seria perfeito para abrir uma cooperativa do ramo educacional. Só que teria que ter 20 pessoas envolvidas. Um número maior, né? Bem maior. A gente já tem alguns lugares que falam que não são necessários 20. São necessários o número mínimo de pessoas para botar a organização para funcionar. Mas, usualmente, seria um mínimo 7. Sim. E aí, uma escola com quatro professores também, não sei, né? Talvez seja uma não é um número suficiente para colocar para funcionar. Isso. Ali, no caso, assim, para a cooperativa, um número maior de cooperados seria necessário, né? Essa seria a indicação. Mas, se conseguisse um número maior de professores, eu recomendaria. Principalmente, por essa questão, até mesmo tributária, né? Se não pagar... Então, tem essas questões, né? Eu acho que vale a pena analisar. Bom. Deixa eu ver se a... A Bianca só está elogiando, né? Para mim, um aspecto técnico, mas eu sei se foi de uma maneira clara. Ótimo. Estou com o processo... Ah, ele falou de novo, né? Felipe, ótimo. Obrigado pelos comentários. Vou analisar. Bom, acho que eu consegui ler de todos. Eu não sei se eu passei por algum, mas muito obrigado aí. Deixa eu ver se apareceu mais alguma. Supondo que a cooperativa faça a reversão, conforme seu exemplo, de 1,2 bilhão. Todo esse valor seria resultado do exercício? Faz sentido? Acho que teria que ser aos poucos, né? A reversão... É, na verdade, assim... Reconhecimento. A gente sempre faz a reversão, a realização dela, com relação à constituição do período anterior. Porque a realização de um período se refere à constituição do período anterior. Então, dificilmente iria ocorrer esse caso de fazer um volume total. A gente sempre analisa do período anterior em função disso, né? Mas não tem um limite, vamos dizer assim... Ah, não. No máximo, a cooperativa poderia realizar tanto da sua constituição. Poderia ocorrer casos que a constituição fosse menor porque ela já teria aquela reserva. Mas dificilmente ocorreria esse caso, né? Perfeito. A Luciane está perguntando quais são as principais implicações do não uso das reservas. Não uso da reserva e na verdade você está indo contra um dos princípios do cooperativismo, né? Então, assim... Quer trazer benefício para o... Em prol da educação, da informação e do treinamento dos nossos cooperados. Então, assim, a gente criou uma cooperativa em função disso, que é o objetivo social, lembrando disso, e não está fazendo isso. Então, faz sentido ela ser uma cooperativa? Então, está ali um volume gigante daquela reserva sendo acumulada, acumulada, acumulada e eu não gero nada para o meu cooperado. Faz sentido isso? Ela está atuando como uma empresa de finalidade lucrativa. Então, na realidade, a gente discute essa questão. Ela para de ser uma cooperativa, né? ela e... Então, mais nesse sentido. E é um retorno, né? É importante a gente dizer isso. É um retorno para o cooperado. É assim que a gente atrai novos, aí, investidores, né? Que a gente fala que o cooperado é um investidor e ele está interessado em receber esse retorno. Se eu consigo mostrar para ele que a realização dessa reserva é um retorno, eu estou atraindo ele. Eu estou fidelizando ele. Então, muitas até cooperativas, eu tenho conhecimento de cooperativas de crédito, utilizam essa reserva para fidelizar cooperados. Então, seria uma das estratégias. O Paulo só está comentando que são tantas questões que precisaremos de um módulo só tratado desse assunto pelo que vejo. Ou até muito mais tempo. O Joel está perguntando se pode dizer que as cooperativas pertencem ao terceiro setor, mas no ramo bem específico? É. Normalmente, quando a gente faz a classificação entre setores, elas acabam caindo no terceiro setor. Mas, importantíssimo, uma cooperativa é diferente de uma associação. Então, isso já é um ponto a se frisar. E está correto o que você falou. Ela é o terceiro setor, mas ela é uma empresa, uma entidade específica. Perfeito. Por que alguns autores não consideram as cooperativas agropecuárias como sendo uma organização da economia solidária? Existem diferenças. Uma coisa é uma empresa da economia solidária e outra coisa é uma cooperativa. No Brasil, a diferença é mais gritante. Por exemplo, na Europa, elas se assimilam mais. Principalmente, eu não conheço muito a economia solidária, as entidades da economia solidária, mas tem muito a ver com essa questão de que o retorno econômico na cooperativa é muito frisado. A gente tem esse interesse de retorno econômico para o nosso associado. A grande questão é a gente se une para ter mais retorno individual. Na economia solidária, isso não é o grande foco. O grande foco é gerar o bem da comunidade, é um pouco diferente. Aqui no Brasil, principalmente. Fora do Brasil, na Espanha, já tem uma... já é mais comum a gente falar dos dois em conjunto. Talvez por isso que você sinta essa diferença. Perfeito. A Juliana só comenta que reserva é feita para a reversão em prol das cooperativas e seus cooperados. Se você só acumula e um dia a empresa chegar a falir, perde o benefício. Isso é interessante. Ali no slide estava eu nem comentei isso. Ela é uma reserva indivisível, tá? Então ela não pode ser dividida entre os cooperados. Se ela chega a falir, a cooperativa, né, que na verdade não tem esse termo falir, não, se ela chega a terminar, a liquidar, a acabar, o que que acontece? Essa reserva, pela lei, ela tinha que ser entregue para o banco do cooperativismo, que hoje não existe mais. Mas ela faz, ela tem que ser entregue para o governo. Então esse um bilhão que poderia ser parte dos retornos dos cooperados, ser usado para a educação deles, foi para o governo. Perfeito. O Ricardo só pergunta, né, se na graduação, tem mais alunos, então, na graduação aí participando, se na graduação vai ter aulas sobre isso. Aí é você que responde. É, eu vou ter que responder. Infelizmente, a gente não tem uma disciplina específica sobre contabilidade de cooperativas, mas nada que a gente impeça de criar também, né, um curso de verão, um curso de licença, para a gente fazer até mesmo uma disciplina optativa, dependendo da demanda aí de vocês, né? Você conhece alguma faculdade que não seja da área de cooperativas, né? Sim, eu conheço faculdades que tem, mas normalmente como cadeiras optativas. Como optativas. Isso, ou até assim, contabilidade para o terceiro setor e é um tópico para cooperativas. Isso também é um foco. É bem raro existir uma instituição que foque mesmo em cooperativas, que é um assunto que tem crescido uma discussão maior agora, né? É, principalmente com a crise econômica. Isso eu te ressalto, assim. O número, a gente fez até um estudo em um levantamento, que o número de optativas vinculadas ao ensino da contabilidade para cooperativismo com a crise econômica aumentou. Aumentou. Perfeito. Faz sentido. O Arnaldo só comenta que eu pensei que as cooperativas estavam em extinção por causa das implicações trabalhistas e previdenciárias. Isso também é um estudo bem interessante. Dever o impacto, né, da nova, nova trabalhista. Nas praças cooperativas. Nas praças cooperativas, da lei trabalhista. Olha, na verdade, não. Inclusive, as cooperativas do trabalho, que é um ramo específico. Olha só, né, a gente tem que ficar falando de ramos específicos. Eu sei que é... A gente pensa, nossa, a gente está falando do específico da cooperativa e a gente tem que ficar falando de ramos específicos. Esse ramo, ele é regido por uma lei específica. Se você pegar, tem autores que falam que não, que elas não foram prejudicadas. Inclusive, elas tiveram benefícios com a lei trabalhista. Então, é bem interessante entender... Então, pode ser um equívoco achar que vai fazer mal. É, ali como eu falo, isso é extinto que é disso. Perfeito. Eu vou só ler um comentário muito bom aqui da Luciane Soares. Estamos aqui na Universidade Federal da Amazônia, em Toméaçu, com cerca de 20 alunos acompanhando a palestra. Recebo os nossos parabéns e muito obrigado. Muito bom saber que a gente chegou até aí. Fico muito feliz, Luciane. e acho que a Paola também, né? Eu agradeço muito a vocês e fico feliz. E, numa oportunidade, eu gostaria de muito de conversar com vocês. Interessante. Muito bom. A Ellen poderia falar um pouco sobre cooperativas de transporte de passageiros? Esse não é um rumo que eu estudo, mas as cooperativas de transporte de passageiros, eu tive uma palestra esses dias, que elas estão desenvolvendo os aplicativos, né? Para... Para entrar... Não sei se entrar no mercado não, né? Para continuar no mercado, né? Elas viram a ameaça, vamos dizer assim, surgindo do Uber, cada vez maior, e elas tinham que responder a isso, né? Então, os taxas, as cooperativas tinham que fazer uma jogada contra e elas estão, acreditam ou não, conseguindo lidar com isso e trabalhando com isso. E também, aqui a gente fala não só disso, por exemplo, tem muitas empresas, indústrias, que contratam cooperativas de transporte, frotas de caminhões, sabe? De logística, então, cada vez mais o que elas estão demandando aqui. Isso é para quem estuda tecnologia e inovação, né? É como lidar com a segurança do transporte, né? E redução de custos também é outra coisa que se fala muito. Transporte é isso que eu conheço um pouco, sabe? São muitas áreas, né? Cada uma tem uma especificidade bem... É, normalmente, que nem eu disse assim, além do contador, né? Se destinar a um ramo específico, nós como pesquisadores também. Eu tenho mais conhecimento sobre água pecuária, que é o que eu estudo, mas me aventuro bastante no crédito e no saúde. Os outros, eu tenho conhecimento, assim, mais superficial. Muito bom, gente. Infelizmente, a gente precisa terminar aqui o webinar de hoje. Eu vou só habilitar o vídeo. Muito obrigado aí pela participação de todos. Eu fico muito feliz com o interesse de vocês sobre o assunto e a gente se vê, então, nas próximas palestras. Quem sabe, de novo, aqui fazer um webinar dois, outros temas sobre cooperativas de crédito, né? Que acho que tem muita coisa para a gente falar. Eu fico muito feliz. Muito obrigada pela participação de todos, principalmente pela interação. Fiquei muito feliz com os comentários de vocês e estou à disposição para qualquer dúvida. Vocês podem entrar em contato pelo e-mail paola rlondro arroba gmail.com qualquer coisa, estou à disposição. Muito obrigado, gente. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.